Pela terceira vez, a Feira do Livro de Mossoró vai acontecer na UER. O evento está programado para o mês de outubro. Após incerteza para sua realização devido à falta de incentivo, a Feira do Livro de Mossoró será realizada entre os dias 9 e 11 do próximo mês na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Esse ano a gente tem um desafio gigante, que até bem pouco tempo atrás estávamos inseguros se haveria a feira ou não. Mas nos foi confirmado o interesse do governo do Estado em retomar o cheque, em manter, na verdade, o cheque livre, quando repassa os recursos para as escolas comprarem, as escolas estaduais comprarem livros na feira. Isso deu um ânimo a mais, um novo ânimo, não só para a gente da organização, mas também para as livrarias, para as editoras, que todos os anos participam do evento junto com a gente. E por que eu disse que era um desafio? Um desafio porque a gente agora, assim, a gente tem menos de um mês, um pouco mais de um mês para fazer o evento acontecer. Ao longo de três dias de feira, os visitantes terão acesso a exposições, mesas redondas, rodas de conversa e palestras com autores, todas realizadas aqui na Faculdade de Educação da UERN. A feira, que era realizada em agosto, só vai acontecer em outubro, devido à dificuldade de patrocínio. A execução do programa Cheque Livro, que garante incentivos do governo do Estado para a compra de livros pelas escolas públicas, só foi confirmada em julho. Segundo a coordenação da feira, ainda há incerteza em relação à participação das escolas municipais no evento. Dois expositores me perguntaram se o município de Mossoró, se as escolas públicas do município de Mossoró iriam participar da feira esse ano. Eu disse que até agora a gente não recebeu nenhuma sinalização do município, da prefeitura. Mas a esperança é a última que morre. Será que os gestores, o secretário de Educação ou a prefeitura de Mossoró não conseguem tomar iniciativa, faltando ainda um mês para o evento, e viabilizar esses recursos? No ano passado, a prefeitura distribuiu entre as escolas da rede municipal 150 mil reais. Eu digo que 150 mil reais talvez não pague o cachê de uma banda simples para tocar em qualquer festa. Mas aí vem aquela questão, os livros são prioridade? A leitura é prioridade? Fica essa questão para as pessoas de Mossoró refletirem sobre ela.